Música Eita Música 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 Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então vai trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, ó Trazendo aqui esse Atega aqui muito louco 2428 É do Brutinho aí, ex-GBN 091 Tá bem parecido aí Faltou só o defletor, né Que eu não consegui ele aí Bem top aí, ó, a traseira dele Foguinho Aqui na letra O Não tá dando pra ver Por causa do lugar que eu tava Bem top aí, ó Oi galera A gente vai pegar um trechinho aqui De 40 quilômetros Saindo aqui de Caçapava E indo até Essa cidade aqui, ó Guaratinga, tá? Nessa empresa Entregou uns produtos ali E é isso aí Passar ali pro tal Bater a parecida E chegar lá Agora são ali 6 e 9 da manhã Então vamos lá Subir a suspensão aqui Aí o interior dele, ó Interior bem top As latinhas de Red Bull PX Adesivo ali O GPS O GPS Então vamos lá O Ronca aí do Souza, né Então vamos lá Arruma essa câmera aqui dentro Aí tá bom Agora é só motivo De tá acelerando aí Ronca aí Muito top Não vem nada não Eita, velho De ponto morto não vai, né Já lembrando aí Quem quiser fazer a encomenda aí O link da página do Facebook Tá aí na descrição do vídeo Comendo aqui como essa Já lembrando aí, galera Aproveitando que tá parado aqui No sinal Já corre aí No vídeo aí Já inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo E já dar aquele like aí Que ajuda bastante Deem sugestões aí De mod também Quando tá trazendo pro canal Já vou tá passando Pro lado de cá aqui Velho, esse Ronca é top demais, viu Cê tá doido Vamos pegar um solzinho Nascendo aí de frente Mas não dá nada, velho Estamos chegando aqui na cidade de Itaubaté Só porque eu falei Foi descoberto Foi descoberto Foi descoberto, hein Tá esperando o carrinho passar ali Pra gente estar entrando Mas não vai dar não, hein O volante tá puxando pra lá, hein O volante tá puxando pra lá, hein, galera Deve ser por causa do terreno Buzininha bem louca aí, ó Buzininha bem louca aí, ó Ah, pedibre Tchau, 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 tchau Só motivo de deixar ele ali no retrovisor, hein Tchau, 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 tchau O solzinho tá judiando aí, ó. Acabou com o pé de breque, passou nós aí de novo. Vamos passando aí na cidade de Aparecida. Eita, velho. Ah, que nós não mangem, né? Você já tá à dúvida, meu. Vai vendo um uido aí, Nico. Eita, velho. Tem uma bacadinha ali, hein. Só motivo de botar botando. Eita, velho. Tá dando umas bacadas ali, hein. Eita, velho. Eita, velho. Eita. Estão chegando aqui no destino, né? Feimou todos mais louca então. A gente vai estar entrando aqui, né? Vamos lá. Chegamos aí na cidade. Ainda está de manhã, né? Está marcada a gente entrar lá para a porta principal. Eu vou me entrar por lá, né? E aí 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 E essa carga voando aqui, cê tá doido, aí galera ó, tá aí bem top, esse foi o vídeozinho de hoje, deixa eu ver aqui quantas horas, 6h54, Então galera, o vídeo foi esse aí, quem quiser fazer a encomenda aí, entra em contato aí, o link tá na descrição do vídeo, é o link da página, e inscreva-se aí no canal para mais vídeos, dê um like favorito no vídeo se gostou, e é nóis no caos positivo, então falou galera, até a próxima, falou, tudo de bom. E aí